Já ouviu falar na revolta do condomínio Bebê boy saixando no carro do Sturtilino Johnny convida a Dez essa já virou hino Norte daqui só tem mano do barroquino Ouvi falar na revolta do condomínio Fui lá tentar entender o motivo Quando eu descobri eu saí rindo Se isso é problema nem vou contar O meu pelino fica depressivo Cês tão tudo com a vida ganha Viajei marcada pra Espanha Nunca só o ego acompanha Muito gogó na mão apanha Depois se afogam no pau pra esquecer a vergonha So, so, meu rapaziada Mano eu sou brasileiro Eu não falo fisque Infelizmente eu vou ter que matar o grafite Junto com o cló e para no meu pumadisc Você tá entendendo mano? Então com o fisque Porque agora vai ter um brinde Eu tolero o lero mano Eu lidero o delo Cê vai tomar dois a zero Seu nome nem é Levis Ó, barato batendo na sua cara Você sabe muito bem que o sacaone é o MC Ei, sabe que essa porra é muito foda Mas não tá ligado que essa porra aqui é o Free Ei Deus existe E ele é meu aliado Eu não sei como você ganha do Lino Agora erra vingança Os humilhados serão exaltados Falando meu freguês Contra mim ele é só rumo e estresse Não sei como você ganhou do Lino Eu não sei como tu ganhou do WL E sem maldade você sabe muito bem que toda vez eu vou matando improviso Com certeza eu não sou Alivinsky Eu sou grafite Conhecido por ser assassino de favorito Como coradíssimo feitiço vira o conto feiticeiro Lembra que você me ganhou no coliseu Depois que cê me matou cê virou o favorito Então hoje grafite aqui quem te mata sou eu É, cê falou que eu assassino de favorito Meu mano sabe que eu tô preocupado Só que depois que você mata o rei O próximo é morrer a você Cê tá favoritado Mateus favorito, virei favorito Sem maldade mano conquistei logo os reis E daí agora eu sou o rei que tô na reta Faz a fila e pode vir carão de cada vez É o que tá acontecendo Eu te mato porque a rima é mais fria Não era favorito, hoje eu sou faronrito Porque eu cupei o lugar que você não merecia Toma de droga É Pega você pra sua cara Ficou na cima rara Pronto pra ir pra cuidar Cê já tá respeitando Aqui na sessão o Rafa não tava aqui Então vou jogar o mic no chão Pode jogar o mic no chão E não valorizar o que tem O meu busão é meu Mercedes V Solta o mic na mão Jogo na cima nos calma Jogo minha mente na aula E minha fila na sua alma É, então joga a rima na alma Porque você também é meu e não Então vá com calma Cê vai ter que entender Aqui eu dou trio Quando não tem raça e mel O Tony eu domino O Tony eu domino Ele quer seu pavor A sua inteligência precisa do amor Quer jogar o mic no chão pra não perder Os tribunos de Guarulhos Têm mais do que você Só que agora Esse cara tá na cruz Não é um MC que só fala de Jesus Vai perder Pra esse Guarulhense Saia Desse corpo que não te pertence Sim Esse cara não pertence E quem é esse Quando a fia de um MC Guarulhense Só fala de Deus Pois ele tá no ouvido Entenda que demônio Também é um anjo caído É Tem Deus e tem demônio Sempre clama Eu uso meu neurônio Deus e o demônio Eu vou explicar Um fala pra eu te salvar O outro pra eu te matar Não vem caralho Você não entendeu Vindo a minha cara Só que agora você tomar É Só uma tarefa legal Barreto e breto Só que agora você tomar um pau Na verdade eu nasci coringa Ha 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 Isso é uma piada mortal E tava mortal pra trás Porque agora tá expulso O tempo não tava passando E pra controlar ele Eu botei um Rolex no pulso Ei Você tá achando o que aqui Meu mano Eu tô sobreviva Se eu tô te espancando aposentado Eu imagino o que eu fazia Nas antigas 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 Ele rimava e falava que era um orgulho O que o Kant fazia nas antigas Ganhar a baldeia roubada Põhar o que salvador Isso o que você fazia nas antigas Você não entende respeito As rimas do Kant Porque tem as minhas gamas Não existia JP, Barreto, Caralho Derecki Agora te ensinam a fazer fim Ha ha Presta atenção meu mano Se você quer que eu encaixe no flow Eu pode destruir Eu rimo E ele gesticula Olha como que o seu peço é horroroso Assisti as minhas batalhas com o Sabator Você até ia ganhar Só que você ficou nervoso Ei, 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 ei O que o Kant O que o Kant Começou a chorar Viu como o Kiak derramou falhas Viu que tava apertando outro round Eu vou começar a dar um pit na batalha Qual? Sinceramente Você é meu fã Suta você tá de latainha O Karolz é todo meu fã Que quer ganhar de mim E usando minhas rimas Presta atenção Que eu faço improvisado O seu sonho é ser o Kant Dá um abraçadinho Ele tá realizado Foi ele que falou de nacional Lá da primeira fase E falou de estadual Só que quem te tirou Era aqui de SP A vergonha da sua vida O Krawk aposentou você Poxa Suave, parceiro Suave, suave Perdi pro Krawk Mas passei da primeira fase Durante essa aqui A tua cara nem treme Tomou um dois a zero Levou um pão pra KM Legal essa batalha Porque eu ganhei a aldeia Na segunda seguinte KM veio aqui E perdeu em SP E se eu já matei ela O que eu não faço com você? Olha só Bicadeira aí Tá ficando legal essa batalha Eu vejo onde vai É suave Tudo aquilo que tu fala Volta Tem um custo Pelo menos no estadual Que eu ganhei Eu fui campeão justo Ah Agora ele me veio O que eu não faço com você? Vai tomar dentro do seu cú Que eu vou me apagando pro JP Eita Boa Jogou na cara O bagulho é isso aí Isso É batalha de rima Tá ligado Metropé É isso aí Lavando roupa suja Porque ele é do tanque Tem que lavar É Mas Muito boa essa batalha Caralho Muito boa Muito boa Eu não peguei o seu voto De conto Na minha linha de chegada Na linha de chegada Por isso que eu falei Sou verdadeiro Igual uma queen Estamos chegando em segundo A atmosfera de primeiro Você tava em mim nessa pista Por isso agora eu sou nessa sessão Por isso que minha vitória é isso Não é só um troféu na sua mão Por isso que eu faço nesse bicho Meu mano Na verdade Algo você tem que entender Você é uma queen Não olha pro lado Porque tem um toque Que pensar de você Mas eu vou te ensinar Você é meu aliado Ele é uma queen Da copa pistão Eu bato em barretta e olhei pro outro lado Que? Bato no barretta e olhei pro outro lado Eu bato em você A referência foi boa Ninguém pegou O copa pistão Eu falei que eu sou uma queen Pra mim você toma um pau Chique e Rikos Você perdeu pra mim Oi, Oi Ca-Ca Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 o O que eu sigo é essa ideologia, morrer como homem é o prêmio da guerra É o prêmio da guerra, meu mano, e agora eu te falo que você é meu mamado favorito É o prêmio da guerra, você morrer, por isso eu acho esse mundo esquisito Se você é homem, é corajoso, primeiro a tomar um tiro e a cair Por isso eu fico sempre na segunda, última a morrer, não homem, sim guri Ah, é tipo guri, eu já entendi meu mano, eu sou o primeiro a morrer de solinha de frente Ele é o covarde que tá camperando, já entendi com a vida meu mano É desse jeito que agora você treme, por isso que você é sujeito homem aí, bota a cara Mr. M Jamais, eu não vou para a guerra, se eu não entender por isso tem astúcia É só você observar o que acontece, na guerra da Ucrânia contra a Russa Israel versus a Palestina, e tem a mesa e tem a sobremesa Pessoal jovem que tão se matando, por velhos tuzões que tão atrás da mesa O Basque não conseguiu jogar bem, não jogou bem A volta do guri deixou uma brecha boa, só que o Basque não conseguiu aproveitar a brecha Era para ele ter aproveitado a brecha ali, porque esse argumento do guri não bateria Eu vou avisar um, é porque eu já fico pensando já É, foda esse bagulho daqui, você escuta um ataque ou uma resposta, você já pensa outra parada Então já pensei mais ou menos um jogo que eu faria nessa batalha, tá ligado? Poderia também não dar certo, acontece Mas se desse certo, se não desse certo também, seria pelo menos melhor do que o que o Basque fez, tá ligado? E se desse certo, já cortaria essa próxima do guri, tá ligado? Que o argumento do guri acabou, quebrou duas pernas e dois braços do Basque Mas só teve esse argumento porque o Basque não conseguiu usar bem a volta dele Não sei se eles tão conseguindo entender, tá ligado? Ele usou duas rimas pra acertar uma pancha e botar a cara Mr. M Ele poderia ter feito um bagulho melhor aí, tá ligado, pai? É, pô, tipo... Ele veio no argumento de morrer como homem ao prêmio da guerra Aí o outro falou que, ah, o puto fala é morre que eu fico aqui, tá ligado? Foda-se Aí era pra ele ter vindo com os argumentos tipo como? Que tem que morrer mesmo pra proteger a família, é um bagulho mais pá, tá ligado? Que aí esse argumento que ele usou de não tá morrendo porque não merece que esse argumento foi de foda Tá ligado? Não teria esse bagulho porque, pô, como é que a família não merece? Entendeu, Basque? Ele tinha que saber jogar esse bagulho Ele puxou um assunto que depois ele mesmo não se garantiu nesse assunto E deu uma arma na mão do cara e tomou um tirão na cara Pô, tá pambando ladrão Exato, hoje eu tô aqui rimando frequente Não tem rimando como nunca e destacando como sempre O cabelo como sempre é só por aparência Depois que lançou o flow esse cara foi decadência Parceiro, se você quer fazer uma coisa igual Esquece das sete anos e peita meu nacional Você tem pelo menos um ensino médio Eu lembro da resposta do Breno Você sabia que poderá ganhar em média Toda... Tem não sei o que, não sei o que Ele ia cagar com meus pais Eu faço meu pi Você é decai Eu fui lá e decai Engiei a geladeira Tirei da miséria meus pais Se eu não me disse É decadência Espero que eu decai a mais Eu faço meu prêmio São, são, são! A nariz pipal, o quanto eu amo o rimal Continua, o quanto eu fixo a rosa Quero ver você troca Hoje если tem pandقipal Quando a questão é métrica Você não consegue me almoçar Então, cruzão Você não versus merece É um obrigado Já vou então Essa é sua prece É! Então hoje é revanche na norte Já que você queria uma revanche da Fms P Aparaタão P Amigo da idiota Movita pra proceder Mas eu achei nuorota Você foi me buscar ao norte Que é minha casa Hoje você está longe, tá tua E o moço tava queso na sua porta Agora você que tá tomando pau E toca na boca e encolhe o choro Você Você não vai bater nem tio Morre e renascer de novo Por isso mesmo, hoje aqui faço papel Esse maluco foi do posto do Johnny E do Naderi foi para o posto do Neo Olha só, que não fazendo até agora Você sabe que você tomava tapa Ele saiu do posto do Neo, do Naderi Parou no posto do Java Então você tá entendendo como é que eu faço Hoje eu mando a que eu for subindo Do posto do Java, do posto pro Neo E do posto do Neo foi pro posto do Lino Cara, eu não vi essa batalha aí não, hein Eu não vi essa batalha não Ó, vamos lá, eu já vi duas batalhas Que tem eles Mas não é essa aí não Eu te falo Caralho, ele construiu bem pra cá Nada, essa pancha é agora E o outro se fodeu e falou que não tinha construção É que eu sou melhor na construção Você pode me ganhar no pro Pode me ganhar na pancha Pode me ganhar não sei o que Mas eu sou melhor na construção Caralho Eita porra, mano Dobrou Dobrou mais Como ficou desse tamanhozinho É uma sozinha Ah, pô Essa bateria eu não vi não Punch pesada Eita porra Muito boa A construção ficou muito boa Muito boa Muito boa Eita porra A entrega foi no... Ah, não sei nada Tão Na batida do bitch Dele a batida na cara dela Outra rei Tão foda Tão foda Tão foda Tão foda Você sabe de agora você se acostuma Pra mim o seu castelo já virou rainha A partir de hoje você é rainha de porra Nem vem Primeiramente agora Tão foda Tão foda Tão foda Você odeia essa batalha de rainha Outra rei Sendo que o seu argumento Ele se fodeu Sendo que agora deve eu Tá batendo Meu mano, a punch que eu mando aqui não é seu É fácil você falar que hoje essas batalhas Tendo que você sempre fala que é o rei do coliseu Não, agora você se fodeu Claro que eu falo que eu sou o rei do coliseu Porque até agora não tem nem com mais de foco que eu Man, você se fodeu Vou te mostrar a diferença no abandono Rei do coliseu não existe outro Rainha da putaria, a pipoquinha tem seu trono A pipoquinha não importa ainda realmente Mas sabe qual a nossa diferença? Não, não entregou bem, mano Não a última da pipoquinha Não tem problema, mas a primeira Dá pra ter feito nada Por isso rir, mano, agora te mato Mas eu vou ter muita pipoquinha Então me enterra do jeito que eu gosto Me tem que ter de quatro Essa é a MC Eu sei o que eu te considero Realmente eu vou te enterrar de quatro Mal dá pra ser de quatro a zero Você me deu trabalho Então pode mandar o trabalho E assinar minha carteira Trabalhando sabe que eu tô todo dia Eu trabalho pra caralho Você sabe, meu mano, que isso tá no plano Me manda pro cascalho que eu vou contar o vento Criar o meu carvão E forgar no final do ano Quando é no final do ano? Porque meu parceiro, o teu preço tá insano Mas o meu também carrega o peso da ideologia Fume de cigarra porque eu trabalho cantando Você tá entendendo? Só em minha má faça Eu te mato aqui e hoje você vaza Falou que era meu assinar sua carteira Sua rima foi uma merda Embora por justa causa Embora por justa causa Vem que ser demitida que eu queria Que a empresa sui como cê no rima E eu faço rima Eu não tenho aposentadoria Eu sou do saco, eu não rima nada Olha pra minha cara Hoje eu componho Sabe por que a formiga carrega peso Que nem todo mundo Teu poder de venda pra sustentação Caralho 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 A punch foi cruzada Undergrau da punch Caralho 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 O Abidnego Ele vem assim Tô utilizado Me fazendo assim caralho Parece que tá morto Mas tá suave pra ser o aqui É só um detalhe Cê não deve nada na rua Tá me devendo freestyle Pode de papo Não tô devendo rima Mandei punch lá nesse primeiro round Quem é você pra me cobrar Sem maldade, irmão Você tá sendo muito grotesco Tá vendo o erro em mim Sendo que é você que deve pra si mesmo Olha só Tá suave Eu vou fazendo a rima Porque isso é inteligência Isso é muito autoestima É cobrar É aluguel Meu mano Tua luna Esse aqui é o seu barriga Eu que não pago Seu Madruga Tô entendendo Me chamou de seu barriga Seu Madruga Quem que tá devendo? Esse aqui é o detalhe Tá devendo capoz E meses de freestyle Entregou Entregou Falou que o cara tava devendo Aí na próxima rima Ele falou que o cara era o seu barriga E ele era o seu Madruga Era pra ser o contrário Paz Ele aí entregou Entregou Paz Entregou Entregou Porque ele Na A ideia certa era essa Só que aí Como ele Lembrou que o seu Madruga É mais rataria Do que o seu barriga Ele disse Seu mais rataria Mas nesse jogo Que ele mesmo puxou Não era pra ser uma rataria É Paz Saiba as cartas Que você tá usando As cartas Que você tá jogando Pra poder Uma carta sua Não prejudicar a outra Entendeu Paz É É o bagulho É muito doido Nunca assistiu Yu-Gi-Oh Não Paz Pão Gona Ladrão Achei maneiro Esse copilete aí Tá porra Muita arma boa Muita punch boa Vou ver mais umas copilete Mais umas batalhas Pra poder como Vitimar pra essa semana Pegar uma batalhinha Porra rapaziada Você é louco Agora tá começando A bater uma saudade Agora Já descansei bem Agora porra Dando vontade De matar vagabundo Teve umas rima aí Que eu ia dar uma batalha Que eu não vi ainda não Vou pegar a visão Senorose Foi interessante Essa copilete aí Rapaziada Beijo a copilete Beijo que vocês acharam Tamo misturado Aquela festa Tá ligado Comenta brabo aí Pra nós gravar o react No bagulho Feia tropa Ainda Teia